Quem é o verdadeiro Bamba? Me ajuda, balança. Entregou! Protesto! Eu me retiro! Olá, minhas flores! Pra você que chegou perdida por aqui, essa é a parte 2 do episódio. Vai lá na parte 1, depois volta aqui. Pessoal, chegou a hora de quem é o verdadeiro Bamba. Nessa atividade, nesse joguinho, a gente vai ser dividido em duas partes, são duas etapas. O primeiro vai ser assim, vão ter quatro marchinhas, uma marchinha pra cada um de vocês, vocês vão vir aqui no pulpo, e vão tentar adivinhar qual é a marchinha. E o júri vai avaliar e dar uma nota. Quem for o vencedor, vai ser o vencedor de conhecimento. Depois, gente, vai ter a segunda parte. Na segunda parte, acertou a marchinha, tudo? Eu quero ver se vocês são bons de gogó. Quem souber cantar, aí vai ser o bom de gogó, aí vai ser a nota de harmonia, né, Milton Cunha? É isso, harmonia, música. É música? Ai, que chique. Então, pra começar, o ícone do carnaval, o melhor carnavalesco, o chiquérrimo, o mais amado do Brasil, Milton Cunha. Me aplaude. Salta o som, DJ. Com que roupa eu vou? É, não é ou rosa? Não é, amigo. Ai, meu Deus. A que nota vocês me dão? Eu passei cola errada. Olha, vai ter que ser zero. Ai, eu não consigo dar zero. Eu tenho que mudar zero. Nicole, me deixa dublar. Me deixa dublar. E era qual a marchinha, gente? Era o Abre Alas. Ai, que saga. Soltar a introdução é a desgraça. Vamos dublar, diretor. Solta o som, DJ. O Abre Alas, eu quero passar. Peço licença pra poder se amassar. A jardineira abandonou o meu jardim. Só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim. Só porque a rosa resolveu passar de mim. O Abre Alas, eu quero passar. Peço licença pra poder se amassar. A jardineira abandonou o meu jardim. Só porque a rosa resolveu passar de mim. Olha, no Leipzig foi dez. É, eu também achei que ele interpretou bem. Foi o carisma, foi o carisma. Dez, foi o carisma. É, agora chegou a hora de vocês. Dei dez, eu dei dez. Agora, a próxima, vamos chamar a Darlene. Vai. Pouca gente no Brasil conhecerá um sertanejo baixinho, simpático e de cara fechada, chamado Antônio dos Santos. Mas todos já ouviram falar com certeza no famoso Volta Seca, o mais jovem dos cangaceiros do bando de Lampião. Pois bem, nessa gravação estão fixadas, na voz de Volta Seca e na maior pureza de suas origens, as cantigas do grupo de bandoleiros que durante tantos anos assolou o sertão nordestino. Comecemos pela madrugada vermelha, raiando no acampamento. Ah, tu já sabe escolher. Posso falar? Você já sabe? É o que eu tô pensando, né? É. Lecha fez alguma coisa na Ivete, no programa da Ivete, no The Mask, de Sing, com Maria Bonita. Então, eu acho que na Maria Bonita. É isso, gente. Calma, com dois segundos. A gente ia se animando, digo, vai vir alguma coisa. Eu achei que pra mim até que veio bastante, porque teve toda aquela introdução de fala e eu já conhecia mais ou menos. E aí eu acabei acertando, então me dei bem ali, nesse quadro. Adorei. Agora pega o microfone e arrebenta no lipsync. Nota 10 pra Darly, acorda, Maria Bonita. Vai. Ah, eu tenho que fazer interpretar? Bota teu corpo pra jogo, bota. Já, amor? Tem que deitar? Tá, não. Eu vou ter que ter pôr, né? Na hora de se eu falar. O meu negócio é deitar, então acorda, Maria Bonita. Ai, meu Deus do céu. Amo. Bota, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. Ai, tá tirando. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Ai, meu Deus, que lindo. Bota, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Bota, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Eita, carisma. Pelo carisma. Ela se jogou no chão, né? E eu não sou de me sentar no chão, de me deitar no chão. Não, você é de se deitar assim, que a senhora se deitou no asfalto. Você viu? Ela deu, não. Vem a garotinha do asfalto. Deu bem menininha no asfalto, não sai o que eu vi. Agora vocês são jurados muito falsos. Eu gosto de dar a tarde. Porque ela errou o microfone o tempo todo. Eu também sou falsa. Ah, mas ela tem carisma. É, ela tem carisma. É, ela jogou no chão. Eu joguei no chão. 10 por carisma e 0 por limpo 5. Ela falava a última palavra. Próximo candidato de diretora. A próxima é a Lari. Cadê o seu, DJ? Solta aí um pouquinho. Gente, só isso. Introdução. Só introdução. Não entra nem. Não tem nem mais uma outra dica. Nicole, me ajuda, mulher. É um limão no leço. Pode falar? Pode. Fita amarela. Acertou. Olha, mulher agusada. Acertei. Acertou. Olha, vota 10. Agora vamos ver. Eu confesso que eu colei um pouco. Por isso que eu acertei de cara. O pessoal vai me matar quando eu terminar a inventar. Agora vamos ver na harmonia. Vamos, vamos. Vai ser o poder. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma vida amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma vida amarela, gravada com o nome dela. Se desce alma. E aí, pai? E aí, pai? Foi ótimo. O próximo agora é João. Vem, João. Arrasa, João. Arrasa. Vem pagar até o micro aí. Vai. Pode soltar o som, DJ. Não, o que é isso? Ah. Ah. Muita injustiça colocar um segundo da música. Aí começou a música. Ah. E acabou. Aí eu tenho que adivinhar. Eu acho que é aquela assim, ó. Parece esse A. É aquele do A sorrir. Eu pretendo levar a vida. É essa? Chorando eu vi a mocidade perdida. É essa? Com que roupa? Não sei. Essa é qual? A gente entregou a resposta. Essa é qual? Não é essa, João. É essa que ele cantou, é cartola, é samba da mangueira essa que ele cantou. Não é essa latina, não. Não é essa latina, não. Ah, meu Deus. Eu vou dar cinco, eu vou dar cinco. Eu vou, eu vou, eu vou, então, fazer o meu lip-sync aqui. No lip-sync você vai arrancar. Eu não sei. Se joga no lip-sync, João. Agora, retoma teu estresse. Eita, com medo, tá matinho. Mexe a boca aí, mexe a boca. Porque se a letra mexe a boca. Agora vou mudar minha porruta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta. Pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Eu vou, é certo, tudo. Pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou. Pro samba que você me convidou. Arrasou. Obrigado, gente. Deu o nome, deu o nome. Deu o nome. Deu o nome. Vamos dar dez, né? Dez. Obrigado, gente. Foi isso. Mas eu achei que o João tava se contorçando com dor de barriga. Ai, me perguntaram. Tem que roupa que eu vou. Dublando a música, eu achei que eles arrasaram bastante. João entregou tudo. Uma vergonha alheia, né? Mas uma vergonha alheia boa. Como a gente é do circo, a gente olha e já se vê no samba no pé. Pessoal, já estou com o resultado de quem foi o vencedor do verdadeiro Bamba. E o vencedor foi todos vocês. Protesto! Eu me retiro! Aquela que puxa peruca, tu lembra daquilo? Olha, eu amei passar o dia com vocês. Queria agradecer. E agora eu queria chamar vocês pra tomar um drink. Que calor, carnaval. Bora tomar um drink? Vamos! Pessoal, olha, chegou a hora do quadro Samba Nota 10, tá? Como a gente tem ícone do carnaval maravilhoso, nosso carnavalesco. Rainha. Rainha. Destaques, musa. Tem tudo. E pra não deixar a coisa muito justa, a gente vai fazer três quesitos. Um é samba no pé, o outro é carisma, e o terceiro quesito é o cara de pau, a cara de pau. E pra começar, eu vou começar com a rainha maravilhosa que eu amo, com a Darlene. Aí o povo esperando tudo de mim, né? Tudo. O que eu faço nesse momento, Nicole? Alê! Alê! Alguém tem um espelho pra me emprestar? Quero me ver. Aí é a cara de pau, né? Cadê, gente? Eita! Tem, tem carnaval chegou. Tem, tem carnaval chegou. Aí o dedinho pra cima, né? Tem, tem carnaval chegou. Aí rebola. Tem, tem carnaval chegou. Amiga, aquela rainha. Obrigada! Obrigada! Eu amei fazer, primeiro porque fui super falada, né, há pouco tempo atrás, porque na hora de sambar na frente da minha bateria, que eu já tinha sambado pra caramba, já tinha me apresentado tudo, achei de me deitar no chão e me exibir pra mim mesma. E aí eu disse, ah, é, então já que esse quadro tá valendo tudo, vou fazer o que eu fiz lá na, nas ruas de Madureira. Aí acabei me deitando no chão, o pessoal se divertiu, brincou. Quesito samba. 10! Quesito carisma. 10! Quesito cara de pau. 20! Arrasei, arrasei. Arrasou. Parabéns, amiga. Parabéns. Agora a Darley arrasou e chegou a hora de João. Meu Deus do céu. Boa sorte, João. Bora bateria. Bateria vai entrar, hein? Tu aprendeu com quem, hein, João? Eu aprendi, é aí que tá o lugar. Pode soltar o som, DJ. Ó, o tamborim, tem que o tamborim. Aí que sai com o chateauzinho. Dá uma rodadinha. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Primeiro quesito, samba no pé. 10! Segundo quesito, carisma. 10! Terceiro quesito pra João, cara de pau. 30! O Samba Nossa 10 foi muito divertido porque a gente foi ali fazer performance, fazer paradinha, sambar, mostrar a cara de pau, que é o que mais teve ali naquele grupo. Agora, o nosso próximo concorrente. Ele que é maravilhoso, que é o ícone que para tudo, que faz a Sapuca aí tremer. E a gente, quem tá acompanhando de casa, no Brasil ou afora também, treme toda com a voz dele, com a energia, com toda a positividade. Milton Cunha! Nome artístico, Milton Camburão. Mete o pau no samba. Eu sou samba! Comissão de trás. Tem a comissão de frente, tem a comissão de trás. Olha que abusada! Olha que abusada! Meu Deus! Esse aplauso! Foi tudo! Eu dei muita risada com o Milton Cunha, gente. Falei, meu Deus! Às vezes ele fazia a comissão de frente, ele fez a comissão de ré. Primeiro quesito, samba! 10! Segundo quesito, carisma! 10! 10! Terceiro quesito, comissão de ré. Mentira! Terceiro quesito, cara de pau. 10! Você arrasou muito! Depois de Milton, de todo esse espetáculo, chegou a hora de Larissa. Ai, Nicole, mulher, eu tô com meu samba enferrujado. Já não sei samba tanto. Você sabe. Para de dizer o quê? Você é musa. Não, eu fui esse ano, amiga. Uma vez musa, sempre musa. Sempre! Não perde a majestade. Solta a bateria, Multishow! Nossa, quadriche! A sangue lida é fantasia. É, por isso que ela tá segurando ali, tá? Vem, vem, carnaval chegou. 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 Ele gosta de mulher pra chegar, né, gente? 10! 10! Dez. Camba no pé. Dez. Carisma. Dez. Peitão, peituda. Quesito silicone. Dez. Me respeita que eu coloquei meu dinheiro com meu... É tudo natural, irmã? Não. Eu coloquei meu silicone com meu dinheiro de blogueira. Agora, quesito cara de pau. Dez. É. Eu achei bem divertido, né? Eu tive que colocar em prática ali o samba. Meu sambinha de centavos. Mas joguei muito charme, muito carisma ali. Rolou um pouquinho de falsidade. Tô brincando. Todo mundo deu nota dez. Foi bem legal. Gostei muito desse quadro. Amigo, vocês arrasaram demais. Foi tudo. Cada um no seu estilo foi um escândalo. Foi, entregaram tudo. Personalidade, estilo, carisma. Olha, atuação. Temos vários atores aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada. Por tornar a Colônia Baus muito mais feliz e mais especial nesse carnaval. Espero que vocês de casa não tenham amado. Foi com muito carinho, com muito amor. Foi tudo, 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 tudo. Beijo. Peraí, peraí, eu quero fazer uma homenagem. Uma homenagem. Uma homenagem. Eu tenho uma homenagem para fazer para os bichos da Nicole, os filhos dela. Ai, que tudo. E para as bichas também. Só um minutinho. Para as bichas também. Para os meus bichinhos. Só um minutinho. Ele tá tirando o sapato. Essa é a minha homenagem. Meu Deus, é meu leãozinho. Olha. Sua galinha. Gente. É galinha. Eu não sei de que bicho é. Eu acho que é um leãozinho. Uma raposinha. Uma raposinha. Ai, que fofo, João. Uma gazela. Bambi, é você, Bambi. É o Bambi. Que bicho é você? Eu acho que é uma oncinha. Eu amei. Não pode ser o Bambi, senão os alibãs vão vir atrás. Mas... Bambi ainda não tá liberado. Porque a hora que liberar, amor. Vai ser muito Bambi por aqui. Muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, Bia. Minhas flores, a gente fica por aqui, ó. Mas não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Eu amo quando vocês engajam. Os episódios do Colônia Baus Verão Multishow já estão disponíveis no YouTube do canal Multishow pra você ver e rever quando quiser, ó. Um beijo, pessoal. Ufa, tem um babado... Eu já cantei no teu casamento. Gente, não contratei ela pra cantar no seu casamento. Nunca mandei o nude, mas assim, eu mandei... Bom, é o amor que tá no público. Repetir o eco calcinha. Um dia grudado no outro. Se dá pra te lavar, né? Tava num evento, soltei um ponto. Aí eu desacuendei. É surpresa, né? Você nem sabe. Só um peguinho e já foi. As galinhas dormindo caem de colher lá no quarto dela. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Ai, banheirão babadeiro. A amiga que já pegou no aditivo? Linda, querida. Eu ia falar uma besteira horrível. Tchau, tchau.